Oi, seja bem-vinda ao canal da Luzinha e você, com muito amor, tudo bom? Sim, tudo bom? Ela é Maria Bonita. E você é quem? Eu sou Maria Bonita. Ah, tá certo. Quantos anos você tem, Maria Bonita? Eu não sei. Não sabe? Ali tem quantos? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Quatro. Quatro anos. Quatro anos. Muito bem. Maria Bonita. Então, você prefere dizer que seu nome é Maria Bonita? Hein? Seu nome? Oi? Oi? Pode falar, fique à vontade. Hoje você está sendo entrevistada. Luzinha, essa daqui, tem isso daqui. O que é isso? Isso daqui é... Batom. Tem que botar no rosto, é... Nossa repelente. Ah, entendi. E nós vamos buscar o repelente. Hum? Aqui nessa caixa aqui, deixa a caixa aqui, ó. Nessa caixa, essa daqui, tem o lacinho, tem o colar. Para que que serve o repelente? Repelente é para botar aqui, ó. Isso daqui. Hum? Aqui não tem... Para que que serve o repelente? Pode... Você falou em repelente, para que que serve? Pode ser uma coisa, um bico, pode ser isso daqui, ó. Ó, gente, que é muito legal. Pode ser... Pode ser uma pulseirinha. Hum? Entendi. Pode ser... Pode ser isso daqui, ó. Então você disse que o teu nome é... Maria Bonita. Ah, Maria Bonita. E você vai apresentar esse relógio. De onde você conhece Maria Bonita? Maria Bonita. Tem isso daqui, ó. De onde você conhece Maria Bonita? Eu trabalho no colégio. Você trabalha no colégio? Sim. Eu estudo. Eu estudo. Sim. E você vai apresentar isso daqui, ó. Mas você está sendo entrevistada ou você está me entrevistando? Não. Hein? Você está sendo entrevistada ou está me entrevistando? Não, você está entrevistando. Ah, está em toda a sede. Você mora onde, Maria Bonita? Eu moro pertinho da minha mãe. Olha para ti, Maria Bonita. Eu tenho duas mães. Tem duas mães? Quais os nomes das tuas mães? É... Rizou. Hum? E... 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 Cheguei. Sei. E tu tem madrinha também? Tenho. Quantos pais tu tem? Só tenho um. Como é o nome do teu pai? É... Júnior. Júnior? Como é que chamam ele, diz o Júnior? Seu pai, chama de quem? Meu pai? Sim. Como é que o pessoal conhece ele? Ele chama assim, ó Júnior, vem aqui Júnior. É assim? É... Não. Como é? Quando ele sai, ele chama todos os alunos. Sei. Mas como é que chama o seu pai? Ele trabalha com carro, trabalha com moto. Sim. E ele ajuda os filhos dele. Como é o nome dele, do seu pai? É... É... Você diz que era Júnior. Júnior? Você diz. Acho que Júnior. Como é o nome do teu pai? Você esquecia o nome do seu pai? Esqueci. É Júnior. Júnior? Nossa. Você esquece o nome do teu pai, mulher? E o nome da tua mãe? O nome da tua mãe? É... Eu ouvi dizer que o nome do teu pai é Fumaça. Fumaça. Ah, tá certo. Fumaça. É a filha dele, que é Fumaça. Fumaça. Mas o nome dele é? Júnior. Sim. Então tá certo. Olha, mas vamos fazer o seguinte. Hoje é um dia muito especial, porque todo dia é muito especial, não é assim? Eu convidei você hoje pra gente fazer, cantar uma música. Eu ouvi dizer que você sabe cantar. Qual é a música que você gosta? Qual é a música que você gosta? Da barata. Então vamos cantar. Enquanto você canta a música da barata, eu posso ir tocando. O que você acha? Pode ser assim? Então vamos preparar. Preparando. Preparando. Você vai cantando e eu vou tocando. Vamos? Vamos. Diga aí a música da barata. Como é? A barata tava longe, a barata tava, tava ali. Numa casa da baratinha, teve um menino na casa da barata. Ele tava assim com o fio, tava, tava assim com o fio e bateu na porta. Ele chamou e, 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 e a barata disse, eu posso entrar, menininha? Que história mais linda. Então a barata chegou e disse, menininha, eu posso entrar na sua casa? Pode não. Pode não. Então é melhor você tocar, cantar e tocar, né? Vamos. Mas que instrumento legal. Vamos lá. Bom, quero convidar você, antes que a Sandra começar a tocar, convido você para pegar seu instrumento agora e começar a tocar, para espantar coisa ruim. Tá certo? Nossa! A panela, ou as panelas, elas não servem só para cozinhar o feijão, não. Servem também para espantar coisa ruim. Coisa ruim que inventam de ter poder sem ter, sem saber o que fazer com o poder. Sem, sem saber governar um país, inventa de brincar de poder, então a gente também pode espantar as paneladas, servem também para isso, para espantar as coisas ruins. Tá certo? Vamos espantar aquele que está sendo mal administrado? Nesse exato momento, vamos espantar. Sim. Não é só a muriçoca, não. Não. De jeito nenhum. Não é o perna longo. É você. Isso. Você não sabe. Mas é você mesmo. Você não sabe governar o país. Tá certo? É você. Eu não vou dizer o seu nome. Não, não vale nem a pena falar o seu nome. Não. O Luluzinho agora, ela ficou meio irritada. Eu estou meio irritada mesmo. E agora vamos ter que tocar as paneladas. Vai, vai, vai. Eu estou ouvindo você para atacar. Para o porquê. Para o porquê. Para o porquê. Mas para o porquê mesmo. É o porquê. Show, meu filho. Show. Vamos espantar a coisa ruim. Show. Show. Você não tem poder. Você não tem poder sobre nós. Tá certo? A nação manda. O povo é quem manda. Tá certo? Assim. Vamos mais uma vez. Toca aí. Toca mais uma vezinha ali. Sai ali. Toca, toca, toca. Show. 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 Você não manda. É na nação. Você não sabe governar nem a sua casa. Nem a sua família. Vai ver que nem sabe governar a tua casa. É melhor bem você entregar a sua administração. Devolve. Vai ver. Você tá fazendo o que ainda aí? Entrega. Exatamente. Se afasta do poder. Tem, 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 tem. Fora! 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 Não saiu ainda por quê? Fora! Mais uma vez, toca!